Mariposa Levando uísque, ruma no cigarro Não pensa na vida pra não chorar Mariposa, assim que te vê, não te quer Não sabes de ser uma mulher E como mulher nasceste pra amar Mariposa que não conhece o teu passado Procura difamar teu modo de viver Mariposa nas noites cumpridas Só conheces a vida Pudemos sofrer Mariposa figura noturna Mariposa 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 Quem foi, quem foi que fez você ficar tão diferente, amor? Você mudou demais, você não era assim Quem foi, quem foi que fez você ficar tão diferente, amor? Se nada eu lhe fiz, por que me trata assim? Hoje eu não deixarei você fugir dos ossos meus Sei que amanhã não voltarás para mim Hoje eu quero paz para nós dois Muita ternura para esse amor Que vai chegar ao fim Sucesso Quem foi, quem foi que fez você ficar tão diferente, amor? Você mudou demais, você não era assim Quem foi, quem foi que fez você ficar tão diferente, amor? Se nada eu lhe fiz, por que me trata assim? Hoje eu não deixarei você fugir dos ossos meus Sei que amanhã não voltarás para mim Hoje eu quero paz para nós dois Muita ternura para esse amor Que vai chegar ao fim Vamos curtir, gente, vamos dançar Acabei de saber Acabei de saber Acabei de saber Que você riu de mim E depois se encontrou Se eu vivi, se eu morri Já que tudo acabou Eu sei lá se você Eu sei lá se eu morrer Nunca é visto saber Eu sei lá não Mas pro meu coração É melhor lhe dizer Que eu sou a mesma que você deixou Que eu vivo aqui onde você viveu Existe o mesmo amor E aquele amor Que nunca mais foi meu Por que viver ou me humilhar assim? Por que matar a solução em mim? Você e eu Somos iguais Não mudamos jamais Pra você que queria Tá aí Regiane Mel Arrochando pra você curtir O melhor do bolero Pra você curtir Eu sei lá se você Não quer me exercer Pelo sim, pelo meu Abra o meu coração É melhor lhe dizer Que eu sou a mesma que você deixou Que eu vivo aqui onde você viveu Existe o mesmo amor E aquele amor Que nunca mais foi meu Por que viver ou me humilhar assim? Por que matar a solução em mim? Você e eu Somos iguais Não mudamos jamais Acabei de saber Agora curtir, gente Vamos dançar Alô, Antônio Poligarmo Essa canção é mais Que mais que uma canção Quem terá fosse uma declaração de amor Romântica Sem procurar a justa forma De que me tem De que me tem De forma sinta colorosa Te amo Te amo De que me tocares E por isso eu morro Se é pra morrer Quero morrer contigo Que a solidão Se sente acompanhado Se sente acompanhado Quando te ver Quando te vi Eu peguei De que me saiba certo De que me saiba certo De que me sentia De que me sentia Descoberto E a minha pele E a minha pele Lá de fina Socorro E a brisa O peito Quando me acumulas Te amarei Te amarei Te amarei Eternamente Te amarei Se alguma vez Me sinto derrotada Eu abro mão Do sol De cada dia Rezando Criando Que tu me ensinaste Olhe o teu rosto De guarentania Yolanda 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 Eternamente Yolanda 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 Eternamente Yolanda Eternamente Yolanda Eternamente Yolanda 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 Se te brilhasse Não quero que a incerteza Te faça chorar Nós dois Amor, juramos Eternamente Esses mortos amam E vós a morte Não vamos mais Se eu morrer primeiro Tu lhe promete Sobre o meu peito inerte Deixa cair Tudo pronto que mostra Tua tristeza Para que Todos saibam Do teu querer Se morrer esse meio Eu te prometo Receberei a história Do nosso amor Com minha alma cheia De sentimentos Receberei com sangue Medido sangue O coração Ao vivo Cair Todo pronto que mostra Tua tristeza Para que Para que todos saibam De sentimentos De sentimentos De sentimentos Receberei com sangue Medido sangue O coração O coração O coração Alô, Nildo Nildo Refrigeração Vamos curtir Vamos curtir O jogo O jogo O jogo O jogo Vai sair Vai sair do água Abaixo Se deixar virar Relaxo Temporal Apaga o fogo Por que Por que Por que você Por que você Não olha Nos meus olhos Seu beijo Não tem o mesmo sabor O seu carinho Não me faz sorrir Nem sua Quando a gente Faz amor Você só vai Tomar banho Sozinho Na hora do jantar Me diz que já comeu Eu vi novela Se não liga o som Diz que não tem nada bom Que sai só Só é o seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa Quero ver Que em 82 Caçou comigo Isso exige Uma explicação Se sou eu Que te incomodo Pra te fazer feliz Se o que pude Faz o incomodado Que se pude Você que vai Tomar a decisão Decida Decida Se vale Embora eu Ficar comigo Se vale Receitar Como marido Pois desse jeito Eu não Sou aguentado Decida Decida Talvez Se precise Usar Colívio Pra enxergar O quanto Vai dar De amor Carroção Você se esqueceu Que dentro dessa casa Que em 82 Se achou comigo Por isso exige Uma explicação Se sou eu Que te incomodo Pra te fazer feliz Se o que pude Faz o incomodado Que se mude Você que vai Tomar a decisão Decida Se vai Embora eu Ficar comigo Se vai Me aceitar Como marido Pois desse jeito Eu não Sou aguentando Decida Ou pare De uma vez Esse delírio Talvez Você precise Exato Lírio Pra enxergar O quanto Vai dar Ali Amo Oh, paixão Eu queria ter você No meu caminho Acordar Sentir Que não Estou Sozinho Neste Quarto Me dar Um paraíso Pra nós dois E falar Do sonho lindo Que ficou De voz Do nosso amor Apesar do teu silêncio Quase não dizer Eu me sinto Passarinho Sem poder voar Eu preciso Gentilmente Me reconstruir Nesse meu olhar Eu preciso Da verdade Pra viver A vida Deixas Medidas Ou não mais chorar O que eu quero Sentimento Hoje em coração Vou te encontrar Deixe essa vontade Dividida Quero ser na tua vida Caminhar O teu caminho Trago essa verdade Quase louca Libertar Um beijo A boca Quando o sol Amanhecer Ô, madão Apaixonado Menino Eu queria ter você No meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Nesse quarto Alô, francinete Alô, francinete Tá no paraíso Pra nós dois E falar o sonho lindo Que ficou de voz Do nosso amor Apesar do teu silêncio Quase não dizer Eu me sinto Passarinho Sem poder voar Eu preciso Eu preciso Gentilmente Reconstruir Desse teu olhar Eu preciso Da verdade Pra viver a vida Desses dias Não vou mais chorar O que eu quero Sentimento Ou sem coração Numa só voz Eu quero ouvir Os apaixonados Cantando comigo Vai Deixa essa vontade Dividida Quero ser na tua vida Gloriar o teu caminho Trago essa verdade Quase louca Libertar um beijo A boca Quando o sol Amanhecer Deixa essa vontade Dividida Quero ser na tua vida Campear o teu caminho Trago essa verdade Quase louca Libertar um beijo A boca Quando o sol Amanhecer Alô, Pô, Melamorim Disparando sucesso Vamos dançar, bolero Depois que você foi embora Solidão Tentou, trancou a porta E não me deixou mais Eu já tentei sair Tentei fugir Não consegui Eu já não quero mais Até o meu sorriso É tão sem graça E não há nada Que disfarça Essa tristeza O que é que eu vou fazer Pra te esquecer O que é que eu vou fazer Pra não sofrer O que eu faço pra você Vou dar Pra minha vida Vida vazia De sentimentos Noite sem sono No abatono Eu não aguento Vamos dançar, bolero Mais apaixonado Até o meu sorriso É tão sem graça E não há nada Que disfarça Essa tristeza Desse meu olhar O que é que eu vou fazer Pra te esquecer O que é que eu vou fazer Pra não sofrer O que eu faço pra você Vou dar Minha vida Vida vazia Sala de sua Dia nublado Entra o gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimentos Noite sem sono No abatono No abatono Eu não aguento Vida vazia Vida vazia Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimentos De sentimentos Hoje sem sono No abatono Eu não aguento Sucesso A mais apaixonada A mais apaixonada Silvana Cuxi Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo De mim Vai me dizer Que era pra sempre Isso é amor Muito obrigada Ou uma doce Me cheirar Uh, baby Faço de salsó Se longe de amor Rolando na cama E chamando meu nome Eu não quero tocar Em você Oh, baby E fazer teu jogo Vai me deixar louca Sei que você Pensa, amarelo De jeito Coração quebrado E orgulho E teiro Quero ouvir Ah, assim E jamais dizer adeus Já não é mais Uma grande surpresa Vida Ah, assim E assim Vou rir de amor A mais apaixonada R.V.4 Eu não quero tocar em você Oh, baby E fazer teu jogo Vai me deixar Louquinha demais Sei que você Pensa, amarelo De jeito E coração Quebrado E orgulho E teiro Amar Assim E jamais dizer adeus Já não É mais Uma grande surpresa Viver Assim E assim morrer de amor O melhor do galero Ao vivo E aí E aí E aí É um show de Valero Show pra você curtir De noite Errou na cidade A te procurar Se encontrar E olhares em si Em todos os lares Você não sabe Volto da casa batida Desencanada na vida Sonho e alegria me dá Eu e você só De noite Eu vou na cidade A te procurar Se encontrar Em meio Olhares em si Em todos os lares Você não sabe Eu volto pra casa batida Desencanada na vida Sonho e alegria me dá Eu e você só Eu e você só Ah, se eu tivesse que me quisesse Eu se alguém me diria Existe essa busca inútil E eu não desistia Porém De sangue no bar Pra avenida São João Sabana RB4 Novo swing do bar E eu não desistia Eu e você só Ah, se eu tivesse que me quisesse Eu se alguém me diria Existe essa busca inútil E eu não desistia E eu não desistia Porém Com perfeita paciência Volto a te puxar Se encontrar Bebendo com outras mulheres Volando batinho Jogando bilhar E nesse dia então Vai dar A primeira edição Cheira de sangue no bar Na avenida São João Pra avenida São João Na avenida São João Encoça a tua cabecinha No meu ombro e chora Me conta logo tua manha Toda para mim Quem chora no meu ombro eu juro Que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Encoça a tua cabecinha No meu ombro e chora Me conta logo tua manha Toda para mim Quem chora no meu ombro eu juro Que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Porque gosta de mim Amor Amor Eu quero o teu carinho Amor Porque Eu quero o teu carinho Eu vivo tão sozinha Que não vai embora Quem chora no meu ombro eu juro Que não vai embora Quem chora no meu ombro eu juro Que não vai embora Que não vai embora Porque gosta de mim CRP4 Não vai embora Não vai embora Tua manha Que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Eu coça a tua cabecinha Que não vai embora No meu ombro e chora Amor Amor Eu quero o teu carinho Por que Por que O meu ombro eu juro Eu juro Que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Porque gosta de mim Que não vai embora Eu quero o teu carinho Que não vai embora Eu quero o teu carinho Eu quero o teu carinho Que não vai embora E eu te encontro em meu caminho Numa noite lá Acendendo o sol da noite E eu querendo te amar Vejo a luz da madrugada Sinto falta de você E a saudade é tu que marca Eu preciso de você Ah, 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 ah Meu amor, não te quero Tua vida eu quero também Ilumina, luz do mundo Eu te quero Ah, 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 ah Amor, meu amor, não te quero Tua vida eu quero também Ilumina, luz do mundo Eu te quero Eu te encontro em meu caminho Boa noite, lua Boa noite, lua Acendendo o sol da noite Eu querendo te amar Vejo a luz da madrugada Sinto falta de você E a saudade Blue E a saudade é tu que marca Eu a saudade é tu que marca Eu preciso de você airline,ước do mundo Meu amor, não te quero Tua vida eu quero também Luz do mundo, eu te quero Amor, meu amor, eu te quero Tua vida eu quero, o tempo ilumina Luz do mundo, eu te quero Amor, meu amor, eu te quero Tua vida eu quero, o tempo ilumina Luz do mundo, eu te quero Amor, meu amor, eu te quero Tua vida eu quero, o tempo ilumina Luz do mundo, eu te quero Quando eu te conheci O amor se iludirá, eis tu não conseguida Vida a tua vida Doze meses de aventura, o nosso amor viveu Doze meses com ternura, beijos, óbvio, seu Porém eu já sabia, que perto estava o fim Posso não conseguir hoje ver só para mim Eu poderei morrer, mas os meus versos não E eu mais a te ouvindo, ferindo o coração Moleca confiçada As noites de sereno Teu corpo não tem todo Teus óbvios têm veneno Se queres que eu sofra É grande o teu engano Pois olha nos meus olhos Vê que não sou chorado CRP4, o novo surdo do Pará Porém eu já sabia, que perto estava o fim Posso não conseguir hoje ver só para mim Eu poderei morrer, mas os meus versos não E a voz tá te ouvindo, ferindo o coração Moleca confiçada As noites de sereno Teu corpo não tem todo Teus óbvios têm veneno Se queres que eu sofra É grande o teu engano Pois olha nos meus olhos Vê que não sou chorado Uh, 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 uh A hora noturna da mesa de um bar Levendo uísque, fuma no cigarro Não pensa na vida pra não chorar Mariposa, assim que te vê, não te quer Não sabes, dizendo mulher E como mulher nascente pra amar Mariposa, quem não conhece o teu passado Procura te famar, teu modo de viver Mariposa, nas noites cumpridas Só conheces a vida Pudemos sofrer Mariposa, figura noturna Mariposa, figura noturna da mesa de um bar Bebendo uísque, fuma no cigarro Não pensa na vida pra não chorar Mariposa, assim que te vê, não te quer Não sabes, dizendo mulher E como mulher nascente pra amar Mariposa, quem não conhece o teu passado Procura, procura noturna da mesa de um bar Mariposa, quem não conhece o teu passado 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 Quero ouvir mais Oh, oh, iê, iê, sem você não viverei Todo o amor deste mundo a você eu entreguei Oh, oh, iê, iê, sem você não viverei Volte logo, não suporto essa distância de você Por isso peço que escreva uma gata, por favor Meu coração está pedido, volte logo, meu amor Oh, oh, iê, 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 sem você não viverei Volte logo, não suporto essa distância de você Grande doutor Por isso peço que escreva uma gata, por favor Meu coração está pedido, volte logo, meu amor Oh, oh, iê, 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 sem você não viverei No suporto essa distância de você Essa distância de você De você Volta, meu amor Volta CRP4 Ao vivo C.R. Roçel do Mandelão Melhor do Valero, Arrocha, Saudade C.R. Roçel do Mandelão C.R. Roçel do Mandelão C.R. Roçel do Mandelão C.R. Roçel do Mandelão E essa é boa demais C.R. Roçel do Mandelão C.R. Roçel do Mandelão C.R. Roçel do Mandelão Você tinha um dia a sacar E mudando demais Seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Fazer vida no olhar Para não perceber Se você já não me ama E diz logo agora Eu já não quero surpresa, meu bem Na última hora Já não agora Se ainda existe amor Olhe e vem pra mim E diga então que eu sou teu Se ainda existe amor Pegue minha mão E me diga então que me quer Agida pra silêncio Conversar com você Querendo saber O bem que eu te fiz Eu peço não deixe acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor É igual com o tempo Eu vou lá Se não te der o bastante, meu bem E perdoa E perdoa Se ainda existe amor Olhe e vem pra mim E me diga então que eu sou teu Se ainda existe amor Se ainda existe amor Pegue minha mão E me diga então que me quer Eu vim começar com você Procurando saber O que foi que eu te fiz Eu peço não deixe acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor É igual com o tempo Eu vou lá Se não te der o bastante, meu bem Me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Olhe e vem pra mim E me diga então que eu sou teu Se ainda existe amor Pegue minha mão E me diga então que me quer Se ainda existe amor Olhe e vem pra mim E me diga então que eu sou teu Se ainda existe amor Pegue minha mão E me diga então que me quer Vem Os melhores sucessos Soque Do carrocedo, manelão Foi só cruzar o teu olhar Com o meu Eu entendei que era amor Sem fim Faço o sentido do ar Na tua voz Eu percebi que era amor Eu sei Eu sei Sentir teu corpo coladinho Oi, vou te amar assim Oi, vou te amar assim Oi, vou sentir Amor sem fim Oi, vou te dar prazer Oi, muito bom Amar você Foi só cruzar o teu olhar Alô, socorro Foi bom te amar assim Foi, vou sentir Foi, vou sentir Amor sem fim Foi, vou te dar prazer Foi, muito bom Amar você Foi, vou te amar assim Foi, vou sentir Amor sem fim Foi, vou te dar prazer Foi, muito bom Amar você Vou mandar um alôzão aqui Aos barman Vou mandar um alô aqui pros barman Mais esforçado do carrossel do manelão Alô, Pamela Mori Lancha Celebridade De Itaituba A Santarém Santarém A Itaituba Viaje sempre de lancha Celebridade Ouvindo essa música Eu conheci um alguém Beijando seus lindos lábios Me apaixonei Anos felizes Anos felizes Vivemos Mas tudo acabou Partiu e ficou A saudade De um grande amor Não toca essa música Que eu não posso ouvir Porque ela retorna triste No amor que perdi Dizem que o homem Dizem que o homem não chora Quando sente saudade Dizem que o homem não chora Mas na verdade Essa música Fere o meu coração Não toca essa música Não toca essa música Que eu não posso ouvir Porque ela recordar Porque ela recorda triste O amor que perdi O amor que perdi Dizem que o homem não chora Dizem que o homem não chora Quando sente saudade Quando sente saudade Mas na verdade Essa música Fere o meu coração Dizem que o homem não chora Alô, casa da seresta O canal da seresta No youtube Não toca essa música Que eu não posso ouvir Porque ela recordar Porque ela recorda triste O amor que perdi Dizem que o homem não chora Quando sente saudade Mas na verdade Essa música Fere o meu coração Que eu não posso ouvir